Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Ag Auto Mecânica 4x4 em Sinop, no Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4, o seu canal de camionetes do Youtube moçada, é isso aí Moçada, e olha que vídeo interessantíssimo, lembra da Triton que trocou o motor? Muito bem, voltou para fazer a revisão de mil quilômetros, isso mesmo, revisão de mil quilômetros Vamos olhar ali já, como é que está o óleo do motor dela? É um protocolo Ag Auto Mecânica, toda vez que a gente troca o motor ou faz o motor, a primeira troca é realizada com mil quilômetros após o serviço moçada, então vamos acompanhar aqui o óleo que vai sair ó, desde o comecinho ó, vamos ver o óleo que vai sair de dentro do motor moçada, tá o milionário agarrado na orelha, tá quietinho, tá quietinho, vou até ficar meio afastado assim, o milionário soltando o bujão é um perigo, meu povo O bujão mais comprido que Esperança de Pobre, olha lá moçada, o óleo saindo, estão vendo, preto, preto, preto moçada, vamos dar uma fenda vir aí, por favor, totalmente preto moçada, isso aí é característica de óleo motor diesel moçada, ó, tem aí ó, nossa e pretão mesmo hein, por isso que é importante moçada, essa primeira troca com mil quilômetros, você faz uma limpeza no motor, olha o sintético, ele é bem mais puro e tem a ativação, detergente dele é bem forte, então a gente vê aqui ó, ele faz uma limpeza no motor, essa primeira troca com mil quilômetros, aí eu vou falar pro cliente fazer a segunda com cinco mil, aí vamos fazer umas duas com cinco mil e a partir daí, a famosa de dez dez mil tradicional de revisão mesmo moçada, olha aí, tá vendo, aquele dia a gente trocou o óleo do motor, obviamente né, a gente colocou o motor e com apenas mil quilômetros né, e se olha pra dez mil, com apenas mil vocês viram aí o quanto ele saiu queimado, vamos deixar esse fio de azeite descendo aí, se bem que esse fio de azeite moçada, vai ficar aí um tempão. Dois mil anos depois. Tá vendo moçada, muito tempo depois, continua escorrendo o óleo ainda, então o que acontece, a gente precisa deixar escorrendo o máximo aqui, porque essa é uma troca, essa é uma troca de limpeza, é uma troca pra dar uma limpada interna no motor, não tem que... eu... Existem os fluxes né, que o pessoal sempre pergunta, né, tem o fluxe. Bom moçada, eu ouço falar muitas histórias não tão boas do fluxe, e a forma como algumas marcas que tem fluxe no seu portfólio de serviço, algumas marcas de produtos químicos, eles fazem o fluxe de maneira, eu vi até meio bizarra, até usando água pra lavar o motor por dentro, então o que eu aconselho pra limpar o motor por dentro, trocas de óleo em baixa quilometragem, se o motor tá muito sujo, faço as três trocas de mil quilômetros, mil, 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 depois continua de 5, 5, 5, é assim que eu faço, na minha caminhonete eu já tô fazendo isso, 5 e 5 mil quilômetros, falando em minha caminhonete, a garbosa... Então garbosa... preparem moçada, que em breve teremos muitos vídeos da garbosa, tá chegando as peças, estão chegando as peças, e teremos muitos vídeos. Vamos dar uma olhada aqui no motor? Deixa eu ver se eu consigo, aqui ó moçada, a frente ó, o filtro... O motor tá sequinho, cuidado com a luminosidade dessa hora do dia, o motor está sequinho, moçada... Olha aí, o motor realmente estava bom, né, se vocês lembram que esse motor chegou semi novo... O câmbio a gente trocou o óleo também, né, naquela revisão... A paz, toda vez que eu vejo essa caixa preta, eu lembro do Dimas... Dimas Godoy, oh Dimas Godoy, como é que é, Dimas Godoy? Nutelice? Pois é, Dimas Godoy, hehehe, ó moçada, aquele fio de azeite agora se transformou numa gota, ou melhor, numa goteira, vamos deixar escorrer o máximo de óleo aí, pra gente conseguir remover a maior quantidade de óleo que tem dentro do motor, depois a gente repõe um óleo novo. Nessa troca de óleo, moçada, é importante você fazer a troca do filtro lubrificante também, tá? Como é uma troca por limpeza, é uma troca combustível de limpeza, então você faz com o mil, troca o filtro junto, daqui a pouco o milionário vai remover o filtro. E aí a gente já vai mostrar pra vocês o filtro também, sendo trocado. Aí moçada, o milionário removeu aquele peito de aço intermediário aqui, ó, e a gente vai conseguir ter uma visão do motor agora. Você olha aí, nenhum, nenhuma, nenhum ponto de vazamento nesses mil quilômetros. O motor tá muito, tá sequinho. Embaixo aí, ó, nem merejou nada, moçada, tá sequinho, como disse, sequinho, sequinho, ó. Então é isso aí, moçada. Revisão de mil quilômetros do motor da Triton que a gente trocou, moçada. Aquela Triton, fez a troca do motor. Triton é essa que começou a série mais famosa do BDA 4x4, a série dos preços dos motores, moçada. Top, né? Tirar o filtro ali também. O milionário está removendo o filtro, moçada. Esse filtro, moçada, ele é na posição meio, meio, atravessada, meio de qualquer jeito, tá vendo, ó? Ele tá em cima da barra de estabilizador, por cima da mangueira de filtro de ar, perto da hélice do radiador. Então tem que arrumar uma posição, colocar uma ferramenta pra tirar. Mas você sabe que tá com a mão do milionário, e o milionário quando ele pega na orelha do bicho, ele só larga quando o bicho tá cansado. Né, milionário? É isso aí, moçada. Aí, moçada, o óleo do filtro escorrendo, tá vendo? Por isso que é importante você sempre trocar o filtro quando trocar o óleo do motor, porque se você não troca o filtro, esse óleo aí, ó, que tá no filtro, quando você colocar o motor novo, esse óleo contamina o motor novo. Claro, que ele não vai contaminar o óleo por inteiro, mas ela vai diminuir a vida útil em muitos quilômetros. Porque essa sujeira, sem falar que o filtro é o ponto mais sujo de qualquer motor, né? É o ponto que tem mais sujeira. Então, principalmente na revisão de mil quilômetros, essa revisão de, de revisão, de, como é que eu falo, de limpeza interna do motor, é imprescindível a troca do filtro. Olha lá, escorrendo bastante óleo, ó. Esse pessoal não pensa na manutenção, né? Olha a posição do filtro. Olha aí, Dimas, essa posição do filtro aí, qual que é a sua explicação, Dimas? Esse filtro tá nessa posição aí. Aí você coloca a ferramenta no filtro, ó lá, pra passar, tem que segurar, enfim, ó. Ó o óleo escorrendo. E esse é o suporte do filtro, moçada, ele aí, ó. E sempre importante você dar aquela olhada ali, pra ver se a borracha do filtro velho não ficou presa ali no alojamento. Pelo que eu tô vendo, parece que não, né, Milionário? Ficou não, né? Tá aqui, ó. Ah, ela tá aqui, ó. Essa saiu no filtro, tá vendo? Então saiu no filtro, beleza. Como eu já falei pra vocês, já aconteceu comigo de eu montar um filtro, com a borracha soltou e ficou presa, ó lá, ó. Ó lá, pingou. Vamos colocar o filtro novo. Milionário vai dar uma limpada. Esse milionário é caprichoso demais. Olha que capricho desse homem. Passando a estopa. Aquele talento, moçada. Aí, moçada do BDA. Filtro novo no lugar. Agora, colocou o filtro. Vamos botar os peitos de aço. Engraxar. Dar uma regulada de freio. E colocar o óleo do motor novo. Repsol 530 turbogrado. Vocês escutaram o Flash Deck cantando aí? Vocês conseguiram escutar o Flash Deck cantando? Hã? Então, ele passa o dia inteiro cantando. Começa a filmar e ele fica quento. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Moçada do PDA 4x4 Aí moçada Revisão de mil km Da Triton Troca do motor Trocamos o motor Óleo Como eu falei pra vocês Estou usando a Repsol 5W30 Excelente produto moçada Produto excelente Estou satisfeito demais Até agora atendeu com muita Com muita satisfação Atendeu com muita categoria As necessidades dessas caminhonetes agora Então tá pronto moçada Revisão de mil km aqui da Mitsubishi Deixa eu ver se o milionário está por aqui Não está Daqui a pouco a gente vai dar partida nela então Moçada do PDA 4x4 Eu acho que eu falei BDM né É PDA É PDA 4x4 Não se esqueçam disso E você Ailton Barbosa Um abraço pra você viu Muito obrigado por ser fã da gente Abraço É muita melodia Moçada do PDA Assim está encerrada Essa revisão de mil km do motor da Triton Vocês viram Rapidão Só troco de óleo e filtro O carro está tranquilo Nenhum vazamento Nada Funcionamento perfeito O motor está Muita melodia Com alegria dos mitos subcheiros do canal Então é isso aí moçada Já se inscreveu no nosso canal A gente tem essa Nós temos essa Uma oficina voltada para a manutenção Automotiva das brutas 4x4 É isso aí Deixa essa moral pra gente aí Se inscreve no canal Dá like nesse vídeo Ativa o sininho E antes de encerrar Em vez de eu estar falando É melhor a mensagem das gêmeas Gente O canal do Neopто está bombando Os mais de 10 mil inscritos É Então eu esqueço de dar o seu like inscrito Tive a ver no canal Tocando o sininho Dê Deixa o anto Tchau Tchau Não, o meu coração Águia automobile 4x4 Respeito por você, respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo, se Deus quiser E aquele abraço